Gente, se assente aí rapidinho, se assente É o seguinte, eu sei que tem muita gente exausta E eu sei que tem muita gente querendo ir embora E eu tô vindo de outros compromissos e eu tô muito exausta Minha avó já tá pedindo arrego E a gente ia pregar, mas se eu fosse pregar, irmão, seria uma falta de ética muito grande O que é que eu vou fazer depois de um negão desse? Negão fez tudo, moço, não deixou nem a raspinha do bolo, rapaz Aí a Esther veio Tu ministra agora, eu fui ministrar, o quê? Me conte, o que é que eu vou fazer, Rafael? Não tem o que fazer O negão fez tudo, rapaz Mas, quantos já recebeu aqui da parte de Deus? Quantos já receberam da parte de Deus aqui? O inimigo, ele tá fazendo de tudo pra tentar Impedir da nossa adoração chegar até a ele Mas independente de qualquer coisa Queira o diabo, não Ele já perdeu Olhe pro seu irmão e diga assim Ele está vivo Olhe pro seu irmão e diga assim Ele Está vivo Gente, é o seguinte Eu vim lá de Brasília Quem veio aí de Brasília, dá um gritinho Rapaz, tem muita gente, Rafa Quem veio de Brasília, dá um gritinho Que Deus possa abençoar a vida de vocês Estou aqui acompanhado, irmãos Do homem mais lindo da face da terra Não, gente Não é o Rafael Porque tem gente que pensa que ele é meu esposo Sabe, Adriano? Mas ele não teve essa sorte Né? Que Deus possa abençoar Ele da outra vez, ele veio aqui Ele estava o quê? Agora já está namorando, tá? Deus ouviu, clamou Coitado, gente Aí Não trocou o carro ainda Mas não tinha Na próxima vez nós vamos vir com o carro novo Gente, é o seguinte Eu vim acompanhado o homem mais lindo Da face dessa terra hoje E ele está tirando foto minha hoje Meu amor, tira essa máscara Pô, vê quanto você é lindo Pode olhar, mulherada Não tem problema, não Só eu que tenho E eu sou casada, irmãos Há quatro anos Mais quatro anos de namoro E noivada, amém? Então não caia aqui de paraquedas E não acha que é namorinho de seis meses, não Viu? Que nós temos história pra contar E eu estou muito feliz Por ele estar aqui nessa noite comigo Juntamente com as Meninas que vêm de Brasília Estão lá atrás Que Deus possa abençoar E eu fico muito feliz, gente Por estar aqui participando Nessa Vigília maravilhosa Com esse congresso maravilhoso E ver acompanhado também comigo Os meus tesouros, né? A Leandro na batera Faz aí Tic-tac Aê A Leandro na batera O Gustavinho no teclado Obrigada Ele que veio dirigindo, gente Ele é tão fofão Que eu vim no carro Eu vim assim O braço assim, ó Meu Deus, que homem grande é esse? E veio também o guitarrista Marcos, que Deus possa abençoar a vida de vocês Ricamente E o homem mais feio dessa terra Rafael Né? O meu é lindo e ele é feio Aí, gente Eu estou muito feliz Eu quero agradecer também A nossa pastora Esté Eu sei que a guerra foi travada Eu falei bem assim Ai, o baixista Ele não veio com nós Mas qual é o seu nome? Silvano Obrigada, Silvano Por ter Está nos ajudando Não veio com nós Mas ele está ajudando a gente hoje Que Deus possa abençoar O outro tecladista também Baterista Menino Eu me livre Tu é terrível Que Deus possa abençoar a sua vida E, gente Eu falei assim Cara, parece que toda vez que eu venho pro culto na roça Parece que a Esté me prova Ela me prova Olha, a obreira ainda confirma Ela me prova, irmão De um jeito Vai ver se Rafa Ela está besta na gente Mas é Deus É Deus Que age Sim ou não? Sim Eu vou fazer uma pergunta pra vocês E eu vou fazer assim Deus é bom E vocês o tempo todo Aí eu vou falar E o tempo todo E vocês Deus é bom Gravou aí? Vamos lá ensaiar Um, dois, três e Deus é bom E o tempo todo Dá pra ser melhor Vamos fazer mais uma vez Deus é bom E o tempo todo Então levanta a tua mão E aplaude a Jesus E se aplaude a Ele Com toda a força Gente, é tanta gente pra agradecer Mas vou ser rápido Nossos pastores Locais Que Deus possa abençoar Ele chegou e já Chega e te manda Tu veio na opção, né? Meu Deus Que povo desaforando Vamos, sua vida Viu, meu pastor Da sua esposa também Que Deus possa abençoar Ricamente Gente, Adriano Eu virei fã dele Agora Da Lúcia Da Lúcia É isso? É Lúcia? É, você mesmo Gente Ela falou assim Hoje eu sou servo de vocês Eu falei assim Servo, meu filho Tu é nossa assessora Deixa eu te levar Pra minha casa Que é uma mulher Que serve, irmãos Que Deus possa abençoar A sua vida Ricamente Viu? Viu? Viu?